Hei amigos, aqui quem fala é o Godenote trazendo mais vídeo pra vocês e hoje meus amigos Estamos aqui para se tornar o homem mais forte do mundo Hoje estamos aqui em Togman, o homem que parece estar preparado e pronto para um treinamento e ficar muito forte Vocês estão prontos para esse vídeo? Então vamos nessa Primeiramente precisamos o que? Clicar Quanto mais você clica, mais você se lasca, porque você não tem que clicar Aqui nós precisamos clicar, segurar e soltar no momento certo Olha isso, como ele está ficando forte e treinando É isso galera, motivação, motivação, treinamento e quase, quase acertei perfeito Vamos lá, vamos deixar ele muito forte Agora eu vou acertar no roxo, ó, 3, 2, 1 O cara está ficando forte, ele está ficando forte, ele está muito animado, ele vai upar muito Ele está treinando, ele está demais, ele vai upar para outro nível galera, ele está nível 1 Agora nível 2, olha o bracinho dele, ó, 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 já era Sinta a nova evolução do poder Agora ele está mais bombado Há muito tempo atrás no canal eu trouxe esse game, só que agora ele atualizou muito E agora ele está bem diferente e tem muita novidade É por isso que eu resolvi trazer para vocês e ao mesmo tempo ter um novo treinamento, ó Olha isso Treina, 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 treina demais, treina demais, ele está treinando muito Ó, já foi metade da experiência necessária para o nível 3 Vamos lá galera, só pode acertar no roxo, hein Ih, cara, o que é isso? O que é isso? Você está doido? Nossa, eu perdi tudo que eu tinha ganhado galera É perigoso esse treinamento, hein Vamos lá, vou acertar no roxo só de raiva Quase, quase, tá? É perigoso acertar A gente precisa treinar e upar Não podemos correr esse risco Só vamos continuar no verde aqui até eu ganhar confiança Vamos lá Ele está treinando muito, ó O problema é que se eu errar vai ser um grande problema porque eu vou perder tudo isso que eu ganhei Então assim, a gente não pode perder Vamos se manter aqui no treinamento até conseguir ganhar uma experiência Vamos comprar aqui um novo pezinho Olha só, agora a gente tem um novo treinamento E vamos nessa galera Ó, olha só, olha só, olha só No roxo É isso galera, eu perdi aquela hora Mas agora eu estou ganhando muito, ó Maravilha demais Upamos de nível Agora vamos só garantir um acerto 100% Vamos lá Quanto mais longe, mais eu ganho o coração E quanto mais coração, mais eu upo, né Vamos lá, vou acertar lá longe Então, quase eu errei, hein Calma, não pode errar não, não pode errar não Nem pensar em errar Então vamos lá Ó, ó Transformação, evolução E este é o novo poderoso menino serelepo Ele está mais forte agora Agora eu tenho dinheiro para comprar um novo peso Ele está agora levantando 120kg Isso é muita coisa galera, ó Olha como ele abre as asas, ó Voa, voa É isso Beleza, agora vai demorar mais um pouquinho Mas olha lá Vou acertar no roxo agora, hein Nossa, o cara acertou daquele ponto Galera, é muito pouco para acertar E eu consegui Olha o tanto que eu ganhei de coração Vamos lá, agora vamos acertar no verde aqui Só para garantir que a gente vai ganhar um pouco mais, ó Muito bom, muito bom Hoje a gente vai ter uma evolução absurda Eu não consegui upar de nível Mas o dinheiro já está garantido Vamos lá, levantando, levantando O roxo está fácil O roxo está facílimo Vamos nessa 224 corações Agora eu vou upar de nível Vamos nessa Apreula que ele está ficando bombado Treinando, 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 treinando O roxo de novo Vamos aproveitar que está fácil E vamos fazer muita experiência, galera Porque isso aqui é muito bom Vamos lá, treinou muito Vamos lá de novo De novo no roxo, hein Só vale o roxo Vamos aproveitar que está fácil E vamos treinar Nossa Olha a experiência que eu precisava E o tanto que eu ganhei É muita coisa, galera Ó, de novo Transformação Metamorfose Ambulante Ih, agora cresceu até barba Que isso, meu filho Calma Vamos lá, galera Ainda preciso de muito dinheiro Para conseguir upar E conseguir um novo altar Uma nova energia para ser treinada Será que eu consigo acertar o roxo? Eu consigo, hein Nossa, galera Quase errei, hein Mas, ó Quase ficou perto do roxo também Vamos lá, ó Bem no roxinho Bem no roxinho Bem no roxinho Não Vamos lá Tenta de novo Tenta de novo Conseguimos Conseguimos, vai Olha esse treinamento Esse treinamento, galera Olha esse treinamento É muito bom acertar O ponto mais difícil E aqui no canal Assim Vamos lá Vamos comprar aqui 160 quilos Olha lá Agora ele está mais forte Olha esse agachamento Olha esse agachamento Olha isso Meu Deus O cara está indo além Do que a gente está compreendendo Não tem como Vamos lá Puxa de novo Puxa de novo Puxa de novo E... Acertei Boa, galera Duas vezes seguidas E um ponto difícil, hein Mais uma tentativa O cara conseguiu Ele conseguiu Eu consegui Nós conseguimos Olha só o tanto 1842 De 1300 Ele está evoluindo De novo É sobre isso Nossa Está ficando até Meio orelhudo Liguei Isso Está ficando potente Preciso de 1100 Eu só tenho 728 E é o agachamento Agora Vou errar Não vou errar nada Meu querido Vamos embora Vamos embora O treinamento aqui é certo Digno E vamos lá A gente veio para acertar Para treinar Não veio? A gente vai acertar isso aqui Ó Ó Nossa Mas de novo Tá muito bom Para ser verdade Tá muito bom, galera Que isso Bora treinar de novo Ó Levantamento Levantamento Será um terceiro? Um terceiro? Mas eu não desisto Eu não desisto Vamos lá Vamos nessa O lado bom que eu aprendi É não perder Só tem que assistir um negocinho ali Um vídeo do Godenorte E aí você consegue recuperar de novo Entendeu? Ó Não pei de nível Mas o treinamento foi muito bom Agora eu tenho dinheiro Para comprar 200kg, galera E vai além Olha isso Não tem limites Esse jogo Vamos lá Treinando O roxinho Tá bom O roxinho tá bom O roxinho tá bom Eu errei ainda Não acertei o ponto Se não teria aquele bônus Boa Levantando 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 Caramba Quase errei ainda Calma aí Minha dignidade tá indo embora Com esses erros aqui Tá fácil Ó Não acertei nenhum Não acertei nenhum Mas tudo bem Poupamos de nível Metamorfose Faltou 2 de experiência Tudo bem Multipliquei aqui Para ganhar um pouco mais E agora temos um novo peso Colorido Que eu vou acertar Até o roxo aqui Não O cara errou Eu errei Como isso é possível Toma então Olha isso galera É muito rápido Ele tá Extremamente Eu não consigo nem falar O negócio tá muito insano Toma 460 de novo Olha isso Só aqui Só aqui Vamos lá Vamos lá Puxando 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 É muito engraçado Que ele é extremamente Ágil Poderoso E treme muito Olha a evolução Metamorfose acontecendo Vai evoluir Pô Caramba Ele tá monstro Ele começou de um jeito E tá monstruoso E vamos comprar um novo peso aqui De 300kg E vamos nessa Levanta 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 E toma A gente só pode acertar agora O bônus galera Porque eu quero evoluir O mais rápido possível E começar a levantar um prédio Entendeu Ele tá muito fraco Eu quero que ele levante o planeta Olha lá Levante tudo Levante tudo Isso meu amigo Isso Levanta demais E agora galera Sente 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 Nossa Mais uma evolução Será garantida Nível 7 Com certeza Vai acontecer Evolução 3 2 1 E O monstro saindo da jaula Pei Que isso mano Ele ficou até bronzeado Falta pouco dinheiro Pra eu conseguir Comprar 400kg Então vai ser agora Porque o bônus Tá muito fácil Galera Tá muito tranquilo As dificuldades Que eu passei Agora são apenas Desafios do passado Agora são apenas As facilidades Muito treino E dedicação Leva a perfeição Olha isso Olha esse treino Acontecendo E os quilos Sendo levantados Levanta 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 demais Levanta demais E Ih caramba Eu errei Por muito pouco Mas tudo bem Não tem problema Ó Coçou ali Coçou o sovaquinho Lascou Agora eu tenho dinheiro Sobrando pra comprar 400kg Daqui a pouco É 500kg Eu tô curioso Pra saber o que vai ser 1000kg Galera Vamos lá Vamos lá Vamos lá Errou duas vezes Levanta 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 Ah não consegui Não consegui Vamos nessa Levantando Levantando E Tome Ah Eu tô querendo acertar Esse pontinho Mas não tá sendo possível Vai ser possível agora Tudo é possível nessa vida E esse vida aqui Ó Tome Não falei galera Olha só Olha só Ainda não vão conseguir Completar o objetivo De o paparão nível 8 Mas Pelo menos Claudinho Treinador Tá como Fazendo pose E é claro que eu vou aproveitar aqui Pra comprar um novo peso De 500kg E a gente vai acertar Aquele ponto bônus Ali ó Eu falei que a gente vai acertar Isso Eu falei que a gente vai acertar Aquele ponto bônus O jogo até ajudou 987 Galera Nossa Isso daqui vai gerar muitos bônus Olha que maravilha Vamos lá Vamos upar dois níveis agora Será que eu consigo? E... Ah Não deu Não deu bom Faltou muito pouco Pra acertar o bônus ali Mas tudo bem Vamos lá Levantando o peso Em 3 2 1 3 2 1 3 2 1 É É sobre isso Treinar E evoluir Ele vai ficar mais monstro ainda Vamos ver Nível 8 Mano Ele tá ficando monstroso Do tamanho disso aqui Que isso mano Saiu bacon Nas costas dele Vamos comparar aqui Então 650 quilos E vamos levantar isso Com um bônus 1253 Isso é muito bom Pra nossa saúde Isso é excelente Pro nosso treinamento Levantando Levantando E... Toma 1267 Levanta 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 Muito bom Muito bom Treinamento certo É isso Treinamento dedicado Vamos acertar de novo 3 bônus E... 3 bônus 3 bônus Rapaz Errou tudo Mas eu não desisto Eu continuo E acertando Daquela vez Eu ia ganhar muita experiência O risco era alto Mas... Virou aprendizado Para conseguirmos treinar mais ainda Ó Vamos lá E agora tá bem fácil Acertar o bônus Hein Não podemos negar isso E agora sai o monstro da jaula Isso Treina bastante Aproveita a oportunidade Porque agora Vou acertar as 3 vezes É isso galera É sobre isso Entendeu Vai vai Opa de nível Muito bom Opa de nível Vamos chegar no nível 9 E ver mais uma transformação É isso que a gente quer ver aqui hoje Muitas transformações Olha lá Que isso mano O cara tá quase o Hulk Vamos alimentar o vício do treino dele Com o parada aqui Meu Deus Depois é mil quilos galera E depois de mil quilos Vem o que? Olha como ele tá ficando monstro Ele tá monstruoso Ele quer muito treinar Olha Ele tá mais vermelho Do que era necessário Ele tá muito bombado Meu Deus Vamos lá Agachamento Importante treinar as pernas Isso aí Nossa O bônus aqui tá muito bom Mas o menos o tempo Tá bem arriscado também né Não dá pra brincar não Vamos lá Levantando 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 E tome Quase errei Mas olha só Mais do que a metade Eu treinei galera Muito bom né Muita experiência E muito dinheiro pro bolso Vamos comparar daqui Mil quilos E depois galera Uma tonelada e duzentos Então agora levantando aqui Bora Nossa Mil oitocentos e trinta e um Vai vai Eu quero ver você no nível dez Bora É isso É isso É isso É isso Mais um bônus Ah o bônus tá fácil né O bônus tá grande Tá fácil ali pra gente acertar Levantando Levantando Ah eu errei aqui no último Mas tudo bem Mais uma evolução Nós vamos Conferir Olha só O monstro tá crescendo Dei Que isso mano Eu ainda não tenho dinheiro Pra comprar uma tonelada e duzentos Mas a gente tem força Pra o que? Acertar o bônus Mil novecentos e setenta Galera Nossa mas o treinamento aqui Tá muito absurdo O que que vocês acham sobre isso? Vocês acham que a gente Deveria acertar três vezes? Eu também acho Só que quando a gente tenta de novo Ele fica muito rápido Ele quer treinar muito Então fica difícil de acertar Então a gente tem que tentar essa sequência Depois Porque eu não quero arriscar agora no momento né Vai que eu perca toda essa experiência E a gente quer comprar mais peso ainda pra ele E é isso que vai acontecer aqui agora Olha só Mil quilos E duzentos Olha lá Dois mil trezentos e quarenta e um de experiência Levantando 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 Muito bom Vamos lá Levanta 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 e tome Dois mil trezentos e quarenta galera É muita experiência Certo? Olha isso Mais uma evolução Vamos conferir Depois que eu acertar Um terceiro bônus Muito difícil acertar galera Muito difícil Vamos presenciar aqui mais uma monstruosidade Tome Meu Deus mano Isso aqui tá ficando muito bizarro Mas podemos comprar mil e quatrocentos quilos E vai além galera Meu Deus Isso aqui vai além Mas podemos continuar no próximo episódio Muito obrigado por ter assistido Conto com o seu like Inscreva-se Ative o sininho E deixe esse vídeo bem forte Ajudando com o seu apoio Tamo junto Até a próxima E falou